E aí galera do canal Santana, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui pesando as vaquinhas, que estavam na engorda aí Eu nem mostrei essas vacas aí não Estão marcando ela hoje 580 580 A próxima, eu vou tarar aqui tá 500 quilos 500 quilos 440 440 465 580 Porque ela já tava gorda né Ela já tava gorda né 580 490 490 590 590 590 590 590 590 430 590 590 590 590 590 690 690 690 690 790 790 590 590 590 590 590 690 Está certinho? Está certo? Aham, 19 Peraí de longe, devagarzinho Devagarzinho Peraí de longe Vamos lá o Terefe! Futa o carro, meu filho! Para! Sobe, rapaz! Entra! Bora! Vai! Dando sequência aqui no vídeo Do embarque dessas vacas, né? Entrou três novilhas, pessoal, porque as vacas Elas não davam a quantidade E ficou... Ficou três vacas Duas estavam bem amojadas E uma não engordou bem, porque ela já é velhinha E aí entrou três novilhas para completar E como tinha mais gado no meio, como foi 19 cabeças Ficou umas outras novilhas que a gente vai colocar E interar com carreta de boi Que até onde é esse figurífico lá que nós vendemos Ele é aqui da nossa cidade mesmo Mas ele não compra carcaça para novilha China Eles exportam, mas é só a carne já desossada Então o preço lá é diferente É... Está passando o preço do gado aí para vocês Foi vendida a 195, a arroba da vaca E... E aí entrou essas três novilhas Eu estou aqui esperando aqui os meninos vindo Que eu estou cercando aqui para elas voltarem para o mesmo passo que elas estavam E aí igual disso Essas novilhas que ficou de fundo É... A gente vai interar elas nas carretas de boi E mandar para o frigorífico Que exporta a carcaça E o que normalmente a gente vende aqui é o... O frigol lá de Água Azul do Norte Cento e poucos quilômetros daqui Daqui a pouco aqui eu vou também estar somando o peso ali O peso médio delas E está passando para vocês Já vou deixar aqui o peso de entrada Esse gado entrou pesando 400 quilos de média É... Hoje fez 36 dias que eles ficou no trato É... No início teve adaptação Depois eles estavam comendo Em torno de 2,5 quilos por causa da cabeça E agora já na última semana Acredito que uns 10 dias Eu subi para 3,5 quilos mais ou menos Quase 4 quilos Por cabeça Então praticamente elas nem foram É... Nem chegaram a comer 1% do peso Ficou ali uns 0,8 mais ou menos E pelo que eu estava acompanhando As novilhas até que elas tiveram um melhor rendimento A vaca velha né Ela só mesmo para alisar mesmo Elas não ganhou muito não Acredito que deve ter ganhado uns... 700 gramas 800 gramas No máximo hein Agora as novilhas Teve novilha e passou de 1 quilo Aí agora eu vou estar mostrando para vocês É... O peso lá a média que deu Pessoal Quem está chegando aí agora Se não for inscrito no canal Escreve Nós... Nós... Filma para vocês aqui o dia a dia Aqui da fazenda É... É galera Voltando aqui Vou estar passando aqui o peso do gado Para vocês O peso aqui da fazenda O peso hoje de manhã É... No final do vídeo Vou estar passando o peso do figurífico É... Vou deixar para postar esse vídeo Depois que abater o gado Beleza? Aí pessoal Esse aí foi o peso do gado Nas vacas 470 580 quilos A vaca mais pesada Ela pesou 590 quilos Como vocês viram aí no vídeo E aí entrou as novilhas As novilhinhas aí As novilhas 360 340 370 365 Ao todo elas deu 8.925 quilos 469 quilos De média aí Então... É... Esse gado aí eles começou a comer É... O trato aí dia 29 de outubro Essas vacas e essas novilhas É... Deu... 30 e... 37 dias de trato É... É claro como ficou as novilhas É... Que ficou de fundo E as novilhas elas são as mais maneiras Então... O ganho... O GMD aí... Ele tá bem maior Porque saiu fora da média E nós nem pesamos... Essas de fundo Só pesou uma delas Que deu 340 quilos Mas as outras são mais maneiras Então... Elas entrou pesando 400 quilos Saiu pesando 469.7 Então elas ganharam aí 69,7 quilos em 37 dias Só que essa conta aí Ela não é verdadeira Pelo fato de que... O gado... Como eu disse pra vocês Saiu mais foi as vacas Aí as novilhas são as mais maneiras Ficou aqui Mas eu acredito que elas Deve ter ganhado aí Mais de... De um quilo ao dia Em torno de um quilo e meio Até que essas vacas Tava muito sentido Igual a gente colocou Porque tava sem passo E aí teve muito ganho Compensatório aí Em cima delas Então... Então gente... Esse aí foi o peso das vacas lá Que deu no figurífico 14 arrobas 210,34 quilos Fazendo aí o rendimento de carcaça Elas não deu 45% Deu 44% e alguma coisa Só outra observação aí pra vocês Observe que tem aí 3 bezerros 69,9... 90 gramas, né? 69 quilos Nesses 3 bezerros Então... Tinha 3 vacas aí Que tava cheia Mesmo nós achando que ele não estava Elas estavam aí Pesou quase 4 arrobas Esses bezerros E... Outra... Observação também, pessoal Que teve 2 vacas Que... Foi classificada como vaca magra E ela... E o figurífico só pagou 155 reais Mais no preço dessas vacas Mas é isso aí, pessoal Vaca é assim mesmo Então, gente Finalizando mais um vídeo por aqui Pessoal, só quero colocar uma observação Que nesse dia aí Eu tava passando muito mal Por isso que eu tava bem pra baixo aí E... Eu já tava se sentindo muito ruim E... Logo depois 2 dias depois Eu passei mais mal ainda Mas graças a Deus Já tô... Tranquilo Já tô de boa Já pronto pra próxima E... Por isso que o vídeo ficou meio picado aí E dividido Se não for inscrito Se inscreve aí no canal Ativa o sininho aí Pra receber notificações Deixa aquele like aí Pra tá fortalecendo E até o próximo vídeo, galera Tchau